Fala galera do YouTube, Piaka Play na área com mais um vídeo pra vocês de Projeto Evil. Galera, vamos aqui jogar mais um pouquinho, já vai deixando seu like, já vai compartilhando o vídeo também, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com o amiguinho. Vamos jogar esse jogo que tá em beta ainda galera, provavelmente será lançado no final desse ano, tá? Não tem data prevista ainda, quem quiser jogar galera, vou tá deixando o link na descrição para fazer o cadastro, vou tá deixando as informações certinho que precisa ser feito ou não ser feito para jogar esse jogo galera. Então vamos aqui, vamos resumir aqui, quem nunca viu o jogo, quem não sabe, esse jogo aqui é de sobrevivência, tá galera, sobrevivência. Você cria suas coisas, sua base, sua casa, né? Você melhora ela, e tudo isso precisa de recursos. Qual recursos, Piaka? Aqui ó, tá vendo a minha casinha, tá aí e tal. Recursos. Madeira. Só você vir aqui com o machadinho, o jogo mesmo ele vai te ajudar. Ó, corta madeira até a árvore quebrar. Pedra, com a picareta você pega a pedra. Simples galera, ó. E nisso vai aparecer na sua bag, na sua bag, na sua bolsa. Madeira. Pedra. Minério de nitrato. Ferro. E aqui você cria galera, várias coisas, vários itens, armas também. Como eu tenho essa arco e flecha, você pega metralhadora também, 12. E granada, que nem eu tenho uma granada aqui, TNT, você cria de tudo um pouco aqui galera. Aqui tem a área de fabricação, tá? Você fabrica todos esses itens, bem simples, bem fácil. Ele te indica como criar, tá? Você clica aí nele e ele te indica como criar, o que precisa pra criar. Por exemplo aqui ó. Então, pra criar pólvora, eu preciso de carvão, 5 carvão e 5 nitrato em pó. Pra fazer o nitrato em pó, eu preciso do nitrato ali, do ferro que eu quebro. Pra fazer o carvão, eu preciso da madeira. Isso tudo você faz ali dentro na fornalha. E as pedras você melhora os muros, que deixa assim, que nem tá esse. Você depois melhora pra ferro, tá? Pegando um pouco mais de recursos. Eu vou aqui, pegar aqui uns recursos e tentar fazer ali uma parede de aço, de ferro, né? De ferro, de aço é depois do ferro. Pra poder, vocês estão vendo como é que funciona. O jogo tá sendo melhorado galera, tá sendo evoluído, tá? O pessoal tá trabalhando bastante no jogo, tirando bugs. Você aí que conseguir acesso, se tiver algum bug, reporta no Discord do jogo, tá? Pra ajudar os caras na evolução do game, tá galera? Aqui ó, eu fabriquei esse ferro. Já vou reivindicar ele, certo? Reivindicando ele. Eu tenho aqui o ferro, ó. Barra de ferro, tá? Que eu fabriquei ali. Então vamos lá, que eu vou fazer aqui uma coisa. Vamos voltar aqui. Minha casa tem várias portas, galera. Não se assustem. Fecha a portinha. Detalhe importante, dá pra você colocar código na porta. E aqui você cria nesse... Nessa... Como fala? É... Como é o machado? Marreta branca aqui no cantinho do lado da bandagem. Clica nela. E vai estar as opções, ó. Melhorar. Melhorar lote. Reparar. Reparar em lote e demolir. Eu vou melhorar. Ó. Fiz a porta de ferro. Porque eu criei a barra de ferro. Vamos ver se eu consigo fazer... Essa parede aqui. Ó. Melhorei. Tá de ferro. Só que a de dentro... Tava de pedra. Melhorei. Então eu tô melhorando a entrada da minha casa. Da minha base. Ó. Tá vendo? Ó como ficou. Porque aí vai dificultando. Vai criando outra barra de energia. Vai dificultando do pessoal vir e... Raidar. Fazer raid na sua base e tomar a sua brasa. Ó. Conseguindo aqui. Ó. Vamos fortalecer por fora primeiro. Pra depois... Acabou. Tem que fazer mais barra de ferro pra poder evoluir. Nota, galera, que aqui, ó. Quando eu aperto em melhorar, aparece a mensagem, ó. Olha lá. A mensagem. Precisa de 100 barra de aço. Então eu tenho que fazer aço pra melhorar o ferro. Entendeu, galera? Basicamente é isso aí. O jogo te ensina a fazer as coisas. É... Te mostra. É bem simples. Não tem muito... Muito caô, não. Vamos aqui pegar uma pedrinha. E aqui, ó. Vamos... Vamos dar uma andada mais pra frente. Eu preciso pegar o cavalo. Pra eu pegar o cavalo, eu tenho que liberar... A cela. Pra eu poder pegar o cavalo. Porque ainda não liberei a cela. Tá? Ali na frente, tá vendo que tem uma rua, uma pista? Então, essa rua, essa pista, tem várias coisas ali. Tem sucata. E nessas sucatas, tem os itens pra você pegar, juntar e fabricar outras coisas que tem dentro do jogo, tá, galera? Uma dela é bancada, de reparo. Tem muita coisa aqui no jogo. Que aqui, ó. Não tem nem uma sucata na rua, tá vendo? Por quê? Porque eu já... Já tirei tudo. Já destruí tudo. Tem um cavalo perdido no meio da rua, galera. Ó. Tem uma base lá, tá vendo? Uma base de alguém lá. Eu construí o... Negócio meio doideiro ali. Ó o cavalo fugindo de mim. Não dá pra me dominar, que eu não tenho... Ali, ó. A sucata que eu falei. A sucatinha ali, ó. E tal, você vai lá, pega o porretinho aqui, ó. Ó. O porrete se esgotou. O porrete não dá pra equipar. Vamos ver. Equipei. Porretinho, vendo esses barril aqui, ó. Dá-lhe porretado no barril. Lá ele. Ó. Engrenagem, sucata. Tá vendo? E nisso tudo você vai juntando. Sucata. Pô, sucata é... O pique a gente tá trabalhando no ferro velho, galera. É sobrevivência. Você tem que... Caçar as coisas pra poder fabricar. Nada é fácil, né? Nada na vida é fácil. Tem que correr atrás. Aqui, ó. Já venho aqui, ó. Já pego. Ó. Óleo. Óleo dentro do... Galão de óleo dentro do barril. Ficou meio estranho, né? Mas fazer o quê? Tinha que ser o... O óleo líquido, né? Tipo... Um barril dentro do... Do outro barril. Se é que vocês me entendem. É, galerinha. Vai deixando um like aí. Pra fortalecer o canal. Comenta aí embaixo aí também, galera. O que vocês acharam do jogo. Se vocês vão jogar. Se vocês não vão jogar. Tá? Eu gostei do jogo, galera. Só que assim. Pra você... Tipo... Disputar aqui rank. Tem rank também, galera. Você tem que jogar bastante, tá? Tem que jogar bastante. É... Que... É complicado, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem um lobby. Amigos inventaram. Mensagem. Conquista. Guia. Dano. E tem um rank aqui no cantinho. O primeiro é o Zeus. Com 51 as brasas. A brasa é o item mais importante. Que tem no jogo, tá, galera. Tipo como se fosse uma alma. Dos players. Mais ou menos isso. E como tá em beta teste. Chega uma certa data que acaba a sessão, tá? E aí eles resetam tudo. Tudo que você fez era. E aí você volta a fazer de novo em outra sessão nova. Logicamente, né? Com as melhorias que eles lançaram. Tirando bug, melhorando o gráfico, som, jogabilidade. Essas coisas aí que eles estão trabalhando. Pelo que eu percebi, dá pra melhorar bastante o jogo. Dá pra melhorar. Só que é aquilo, né? É... Tudo é questão de tempo. Nada é... Da noite pro dia. Do dia pra noite. Eu me enrolei todinho lá. Ele... Por enquanto eu tô de a pé, sem um poisé. Sem o pé de pano. Olha aí. É muito importante, galera. Pegar a sucata, tá? É muito importante. Pra não ter noção. Pegar mais um sucatinho aqui. E aí, galera. É interessante você fazer o seguinte. Sempre que você... Sempre que você... Pegar as coisas, tá? A mochila tá ficando vermelha. Tá ficando cheia. Volta pra sua casa. Despeja lá nos baús de armazém que você fabrica também, tá? Aqui, ó. Tá bom? É 200 madeiras. Galera, voltando aqui pra casa aqui. Tá? Vou guardar as coisas aqui. Encerrar o vídeo. Peço a compreensão de vocês. É só apoio de vocês também. Dando like. Se inscrevendo no canal. Compartilhando com o amiguinho. Pô, o joguinho que eu descobri e tal. Pô, vamos lá jogar. Vamos ver como é que faz pra jogar. Paciência também, galera. Porque... Esse jogo vai depender de código, tá? E tem que esperar eles liberar pra vocês. Eu demorei um pouquinho pra conseguir. Mas consegui, tá, galera? Obrigado a todos aí que assistiram o vídeo. Que vão assistir o vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima.